Boa noite pessoal, boa noite meus queridos amigos, meus queridos alunos, meus queridos inscritos neste canal de mercado financeiro Bom, como foi o pregão de vocês aí hoje? Foi bom ou foi ruim? O mercado hoje estava meio esquisitinho né, eu achei o mercado meio esquisito hoje Vamos fazer mais um vídeo aí, mais um estudo de Price Action Purista para amanhã dia 12, terça-feira Vamos aí ver o que nós temos aí em relação a pontos de interesse aí para os nossos ativos né Você que opera índice dólar, mini índice, mini dólar A gente fala aqui todos os dias a respeito de estudos que possam te ajudar aí a aprender mais sobre o Price Action Purista A compartilhar conhecimento para que você tenha sucesso nesse mercado, com um mercado muito difícil, mercado muito competitivo né E eu estou aqui nessa jornada para ajudar você a conseguir resultados consistentes e resultados financeiros Que possa te trazer aí bastante sucesso na sua vida tá Bom, o que nós tínhamos aqui ontem? Esse aqui é o nosso estudo que nós fizemos ontem Quem não acompanhou, volta um vídeo que você vai poder observar esse estudo sendo montado passo a passo E depois nós vamos fazer um estudo também para amanhã Mas a gente tinha aqui uma estrutura de queda né, um canal de baixa nós tínhamos aqui Porque eu acreditava que o mini índice ele estava numa tendência de baixa Então eu tracei esse canal de baixa aqui, certo Um canalzinho aqui bem fraco, vamos dizer assim né Porque nós só temos, nós temos poucos pontos de toques Nós temos um ponto aqui, nós temos um ponto aqui E outro ponto era esse ponto aqui tá Ao meu ver o índice ele teria que romper esse topo que nós temos aqui em verde Para ele poder iniciar uma tendência de alta né Então a expectativa que nós tínhamos aí do mercado autista Era o índice abrindo nesse ponto assim né Acima desse topo de referência Formando um fundo mais alto do que o fundo anterior E aqui seria o nosso cenário ideal de compra né Para depois a gente vir testar esse último topo Então essa era a expectativa na questão de alta E a expectativa na questão de baixa era qualquer coisa abaixo disso né Então se o mercado estivesse operando dentro dessa faixa aqui Nós iríamos operar a consolidação né A gente vende no topo e compra no fundo E se o mercado operasse debaixo do fundo de referência Aqui nós teríamos o que nós podemos chamar de continuidade de tendência Porque o mercado rompendo fundos ele vai continuar a tendência que estava em vigor tá Como a gente pode ver A gente observa aqui que o mercado ele praticamente rompe O nosso topo de referência Aí você me fala, nossa Gabriel o mercado é comprado É uma coisa bem complicada de dizer né Teoricamente o mercado tinha tudo para subir comprado né A minha opinião seria essa Porque o mercado rompe topo de referência Ele rompe o canal e ele segura Ele encontra suporte no meio termo aqui Numa região que nós temos aqui Um canal de baixa e uma No caso uma resistência que virou suporte né No início do pregão eu comecei pendurando uma ordem aqui nesses gatilhos né Eu fui executado, o mercado andou 200 pontos aí Eu estava querendo zerar na máxima do dia aqui E acabei devolvendo um pouco para o mercado pegando o meu stop aqui embaixo Um pouquinho abaixo desse candle aqui Comecei o dia aí passando um pouco de sufoco né Depois disso o mercado eu vi que ele volta para dentro desse Para dentro da região né Que ele tinha operado Que aqui eu estava considerando agora uma consolidação de mercado né Porque eu falei para vocês o mercado dentro desse range aqui Nós operaríamos consolidação Então quando ele volta para dentro principalmente Quando eu tenho esse candle super esticado, super forte Rejeitando a possível alta Ao mesmo tempo que eu stopo eu já viro a mão E eu já entro vendido Logo aqui abaixo E aí eu consigo surfar um pouco dessa perna aqui Tá E aí eu consigo recuperar meu prejuízo Eu consigo surfar um pouco dessa perna E depois Essa região que antes era suporte Agora torna-se resistência né O mercado rompeu Volta a testar Quando ele volta a testar A gente perde os gatilhos aqui Nós estamos numa região também Do topo do canal né Então mais uma região interessante para vender Eu acabo vendendo e pegando aqui Um pouco próximo aqui do fundo Mais alguns pontinhos Esse daí foi meu operacional no índice hoje Tudo bem tranquilo né Da forma que a gente tinha analisado aqui praticamente Só Só fiquei um pouco aí Mal posicionado na questão aqui da compra né Mas faz parte né gente Não tem o que fazer Não dá para a gente acertar sempre né O importante é você saber reagir As situações Ora você estava esperando que o mercado Estava querendo que subisse comprado O mercado tinha rompido o topo Tinha segurado no suporte Só que o mercado não entrou fluxo Não entrou parceiro para você Para seguir comprado O mercado chega a andar Anda 200 pontos E aí Claro eu falhei Não ter colocado meu stop no 0 a 0 Eu falhei não ter subido stop Porque eu estava achando Que o mercado ia superar a máxima E ia explodir para cima né Principalmente Que nós tínhamos notícias muito boas Que o minério Na China Estava com uma alta extrema Então Eu pensei que A bolsa poderia refletir isso um pouco Acabei criando o viés aí Mas Faz parte né gente Aí o mercado Quando ele volta Mostra que eu estou errado Na minha análise A gente tem que reagir Eu virei a mão E aí eu consegui surfar um pouco O movimento do mercado né Aqui embaixo Para o pessoal que gosta Gosta né De compras contra tendência Você tem uma região de suporte Aqui por conta desses fundos E do fundo Do fundo aqui de referência né Você tem também Quem dos gatilhos aqui E mercado Você poderia pegar uma compra aqui Para vir buscar Essa linha de tendência aqui né Esse canal aqui de novo tá Praticamente Foi esse aí Operacional do mini índice É Para amanhã aqui agora Vamos dar uma olhada Aqui que nós temos né Vou dar uma zerada Aqui nos nossos estudos E eu vou começar aqui Traçando primeiramente Uma linha de tendência De baixo né Porque eu ainda acredito Numa baixa do mercado É Eu vou traçar Também Essa região de fundo Certo Eu vou traçar aqui também Essa linha de tendência Nós temos uma linha de tendência aqui Eu vou traçar Essa segunda linha de tendência Uma linha de tendência Mais curta aí tá E O que mais aqui Eu vou traçar Essa resistência aqui Tá Eu vou Traçar ela aqui Que pode ser interessante Para a gente Da mesma forma Aqui eu vou Marcar também Esse topo Porque eu vou considerar ele Praticamente Como sendo Nosso topo aí De referência né Certo Então nós temos aqui Um movimento Não sei se alguém observou né Mas praticamente Nós temos aí Ombro cabeça Ombro em formação Talvez se a gente perder Essa região aqui de fundo O mercado possa andar Um pouco mais Para baixo né Teoricamente Nós estamos numa Consolidação aqui né Pessoal Então a gente tem que Operar aqui É Vou traçar um retângulo Aqui para vocês poderem Observar Para vocês poderem visualizar Tá Praticamente o mercado Está andando de lado Nessa faixa né Nós temos um canal Lateralizado aqui Então O melhor local O melhor local Para a gente se vender Seria no topo né E o melhor local Para a gente comprar Seria Nos fundos Tá É claro que a tendência Macro econômica É de venda Então ficaria mais confortável Em vendas no topo Cada vez Vendas mais altas Aqui tá Eu vou fazer diferente Porque as vezes eu traço Uma linha As pessoas acham que Tem que respeitar Essa linha Então eu vou traçar Então eu vou traçar Esse retângulo Eu não sei o que eu fiz Aqui Mas Tudo bem Vamos apagar aqui É Eu vou traçar Esse retângulo aqui E eu vou colocar Nessas regiões aqui Então o mercado Tem essas regiões Para a gente trabalhar Aqui eu também Vou apagar Porque eu vou colocar Meu retângulo Porque assim Acredito que fica mais Tranquilo Da gente poder Identificar As áreas Que nós queremos Atuar Então No caso Eu vou pensar Em regiões vendedoras Nessa parte Porque eu quero vender No topo Eu quero vender caro Para o meu Cliente Vamos falar assim Eu não quero vender barato Porque se eu vender caro Eu tenho mais chance De lucro Na minha empresa Então a gente sempre Tem que pensar O trading Como se fosse uma empresa Porque nós queremos Aferir lucro Do mercado Aqui Nós temos então A linha de tendência Que Se a gente conseguir Pegar algumas operações Mas os pontos Mais importantes Aqui Para mim São esses dois topos Pode ser que o mercado Venha consolidar Um pouco aqui Mas pode ser também Que o mercado Consiga dar uma segurada Nesse suporte Então a gente Fica atento Em relação A essa linha de tendência E em relação A essa linha de tendência Caso ele perca Essa linha de tendência Ele pode vir testar A próxima E depois o fundo Agora se ele ganha Essa linha de tendência Aqui Eu ainda ficaria Meio suspeito Porque eu prefiro Uma venda Nas regiões de topo Como eu falei Para vocês Então está aí Essas regiões Eu acredito Que já está De bom tamanho Aqui Qualquer tipo De marcação A não ser essa Aqui Acho que vai ficar Muito peluído Vamos dar uma olhada No dólar Aqui O dólar Teve um movimento Bem interessante Porque ele não segurou Nem na nossa resistência Do diário Aqui Nessa linha de tendência Que nós tínhamos Do diário Foi uma linha De tendência Muito forte Que o gráfico diário O mercado passou Rasgando para cima E praticamente Nem olhou para trás Bom O dólar A gente pode observar Que ele abre No meio termo Também Ele nem está Rompendo o topo De referência Também nem está Rompendo o fundo De referência A melhor coisa Aqui Foi quando o mercado Fez esse movimento Aparentemente Ele estava Rompendo essa linha De tendência Aqui Porém O mercado Ele não segura Ele volta Com o candle De força Para dentro Da linha de tendência Depois ele ganha Essa resistência Que se torna um suporte Qual que era a expectativa Do mercado Aqui Bom Falei o seguinte O mercado rompeu Eu espero ele vir aqui Para a gente poder vender Mas aí O que aconteceu O mercado veio Ganhou o suporte Se ele ganhou o suporte Se ele ganhou a resistência No caso Essa faixa Vai se tornar um suporte Para mim E ali você pode observar Que tem vários gatilhos Tem martelo invertido Tem martelo mesmo Então Fiz uma compra aqui Por volta dessa região E aí Eu soube comprado Até lá No diário Então Foi uma operação Bem legal Também O mercado não foi Na expectativa Que eu estava Achando Mas o importante Sempre é fazer Um pensamento rápido Uma reação rápida E criar uns possíveis Cenários na sua cabeça Para que você possa Ter alternativas Para as suas operações Bom Eu vou apagar Vai ficar mais Mais bem definido A gente consegue Marcar um canal Esse canal aqui Tem vários pontos De toque Então vai ficar Um negócio Bem interessante Vou marcar Uma linha de tendência Aqui Lembrando que a tendência Do dólar É de compra Mercado bem comprador Eu vou usar também O conceito do retângulo Para que a gente Possa marcar Aqui Essa zona Como uma região Importante Eu consigo pegar Os gatilhos Desse topo E também Essa região Aqui Eu vou marcar Vou marcar Aqui Essa parte De cima Esse topo Porque Nós estamos Numa tendência De alta Essa resistência Aqui No caso Pode atrapalhar A gente Também Eu vou marcar Um eventual Suporte Nessa faixa Tá Porque Nós temos Inclusive Um doji Aqui E eu gosto Bastante Desse kendo Porque ele É um padrão Bem forte Então o que Nós queremos Fazer Pessoal Nós queremos Comprar Nos fundos E vender Nos topos Basicamente Isso Só que nós Estamos em tendência De alta Então eu fico Mais favorável A compras No fundo Aí onde Eu estou Marcando Em verde Seriam Fundos Interessantes Regiões Interessantes De suporte Para que a gente Possa fazer Compras Amanhã Vou marcar Aqui em vermelho Nossa resistência Vou marcar Aqui também Essa linha De tendência Eu já marquei Então eu acredito Que nós temos Essas linhas Essas regiões Importantes Para o dólar Para amanhã Vou dar uma olhada Num gráfico Mais longo Eu acho que está Bem definido Nosso operacional A gente pode Traçar ainda Algumas linhas De tendências Curtas Aqui no caso Se a gente For traçar Aqui assim Mas isso Só vai deixar Nosso gráfico Um pouco poluído E vai acabar Atrapalhando Às vezes Uma possível Decisão De vocês Então Praticamente O mercado Consolidou Aqui Subiu Comprado O mercado Veio testar Aqui Também Subiu Comprado Eu gosto Muito Dessa Dessa parte Que ele Vem testar Essa região Inclusive Ela vai Coincidir Com a Região Do nosso Canal Então Aqui É um Ponto Bem interessante Para depois A gente Vim buscar Lá em cima Claro Que o mercado Pode fazer Um padrão De reversão Aqui Voltar A testar Aqui Mas Eu acredito Um pouco Improvado Lembrando Que até Aqui Eu ainda Penso Em compra Nosso fundo De referência Para uma Possível Correção Depois Nosso fundo De referência Para uma Correção Maior Sempre A gente Marcando Os suportes Bom pessoal Acredito Que é isso Para amanhã Espero Que Espero Que vocês Tenham Aproveitado Bastante Essa análise Se Vocês Tiverem Alguma dúvida Pode deixar Nos comentários Que eu tento Responder Todo mundo Em relação Ao Grupo Do Telegram Se Você Ainda Não Faz Parte Fica Aqui Meu Convite Para Você Conhecer O Grupo Conhecer O Pessoal Nós Estamos Com Quase 3 Mil Membros Então É Galera Bem Bacana A gente Fala De Tudo Lá A gente Troca Ideias A gente Compartilha Conteúdo O link Está Aqui Na Ajuda Bastante E Assim Eu Consigo Compartilhar Conhecimento Para Mais Gente Para Mais Pessoas Que Querem Aprender Sobre Price Action Purista E Também Vale Informar Que As Vagas Para Mentoria Já Se Encontram Abertas Novamente Você Vai Encontrar Aqui Embaixo O Link Da Inscrição Você Pode Fazer O Pagamento Aqui Embaixo No Link Seguro Do Mercado Pago E Fica Atento Porque As Vagas São Limitadas E Costuma Acabar Rápido Então As Vagas Que Liberaram Agora Foi Do Pessoal Que Finalizou E Aí Você Pode Pegar Essas Vagas Se Você Tiver Interesse Então Eu Recomendo Vocês Fazerem Rápido Porque Sempre Acaba E Aí Eu Abro Lista De Espera E O Pessoal Fica Ansioso Esperando Bom Se Você Tiver Alguma Dúvida Em Relação A Mentoria Lá No Nosso Grupo No Telegram Pode Entrar Lá E Falar Com Pessoal Que A Gente Troca Uma Ideia Eu Vou Deixar Também Aqui Na Descrição Desse Vídeo Um Link Com O Vídeo Que Eu Fiz Sobre Dúvidas Da Mentoria Se Você Tiver Interesse A Mentoria É Basicamente Um Acompanhamento Diário Do Trader Onde Eu Faço Um Acompanhamento Com A Pessoa A Gente Eu Ensino Um Pouco A Minha Forma Eu Ensino A Minha Forma De Operar Através De Uma Aula De Nivelamento Com Conceito Simples De Price Action E Dentro Dessa Aula Você Vai Aprender Toda A Forma Que Eu Consigo Fazer Essas Análises Para Você Aprender Qual Que É A A Certa De Bastante Quero Muito Ter Você Como Meu Aluno Como Minha Aluna Então Se Você Tiver Interesse Por Favor Não Exite E Seja Parte Do Nosso Time Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Conteúdo E Que Vocês Também Possam Compartilhar Para Seus Amigos Nos Grupos De Trading Para Que A gente Possa Crescer Ainda Mais Nessa Comunidade Beleza Pessoal Um Abraço Para Todo